Alô amigos, alô amigas de todo o Brasil, aqui quem fala é o José Nilda aqui do canal JNTV. Não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like, aciona o sininho pra você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Em abril vai ter live do Gustavo Lima e do Leonardo e o repertório, você já sabe, é de virar o caneco, é de virar o copo, é de trocar as mesas, é de tomar muita cerveja, cachaça, sabe por quê? Porque eles estão preparando um repertório muito legal pra essa live do dia 3 de abril. A live irá chamar Live Cachaça Cabaré. Então é a união desses grandes monstros da música sertaneja, do Leonardo, que é o rei das lives, e também do embaixador, que é um dos melhores cantores hoje da atualidade. Então Gustavo Lima, pra quem pensava que o Gustavo Lima estava intrigado, estava com raiva, não conversava com o Leonardo, é pura mentira, é tudo fake news, tem muita gente inventando conversa, fiado. Os dois vão se reunir em uma live fantástica, eu acredito que 2021 será a live mais esperada deste ano de 2021, viu? Leonardo, com seu repertório, que tem talismã, não aprendi dizer adeus, né? Entre tapas e beijos, e não olha assim, e outros grandes sucessos do cantor Leonardo. Aí vem o Gustavo Lima. Então vai ser, assim, uma parceria muito gostosa, muito legal. Quem assistir essa live, eu tenho certeza que vai tomar todas as cervejas, né? Porque é uma live apaixonada, sem esquecer das brincadeiras, das interações que o cantor Leonardo tem. O Leonardo, ele, se não fosse cantor, seria com certeza um humorista, porque ele é muito engraçado. Ele falando espontaneamente, já é um cara muito legal, muito engraçado. E o Leonardo está precisando, realmente, dessa injeção de ânimo, dessa injeção de carinho, porque ele anda muito triste com a morte do primo dele, né? O Passim, que foi um incidente mesmo. A arma disparou, não teve nada que alguém atirou no Passim, lá na fazenda talismã, não. Foi um incidente mesmo, né? Com a arma de fogo. Isso foi tão triste, né? E o Leonardo, ultimamente, anda depressivo com essa história. Ele conta lá no seu Instagram as histórias. Ele posta as fotos do Passim, enfim. Ele anda muito triste com essa situação. Gustavo Lima é um cara sensacional. Embora tenha muita gente aí nas redes sociais criticando o cantor Gustavo Lima, falando mal do cantor Gustavo Lima, dizendo que ele não é tudo isso que a mídia está vendendo, não. O que ele vende, o produto que ele vende. Bom, o produto que ele vende, para mim, é muito bom. Eu gosto de ouvir, gosto de ver, porque as produções do Gustavo Lima são muito bem feitas. Gente, venhamos e convenhamos. Ah, é tudo muito bem produzido. É tudo muito bem cuidado. Tem toda uma produção. Ah, mas roubou a banda lá do Eduardo Costa. Não importa. Eduardo Costa já está com outra banda e o Gustavo Lima caminha sozinho. Ele tem todas as coisas que ele tem, porque ele trabalha muito. Ele cuida, ele investe forte nessa questão midiática em redes sociais, porque ele é proibido de colocar os pés na Rede Globo. Não sei, hein? Será que ele está precisando da Rede Globo para divulgar aí o seu trabalho? Não. Então, voltando ao assunto da live. Dia 3 de abril, eu vou divulgar o horário também dessa live para você. No dia 3 de abril, o encontro de Gustavo Lima e Leonardo. Vai ser demais. Você não vai perder essa live, porque vai ser uma live muito esperada para esse ano de 2021, já que a pandemia aumentou. Meu Deus do céu, a gente não queria isso, mas o índice de pessoas que estão morrendo em função da Covid-19 está sendo muito grande, alastrante, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma política que é muito devagar em relação à vacina. Essa política suja em relação à vacinação contra o Covid-19 aqui no Brasil. Mas o certo é que dia 3 de abril tem o encontro de Leonardo e Gustavo Lima. E você não vai perder. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, né? E acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do nosso canal do JNTV. Forte abraço do José Nildo. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele adquire. Às vezes, quando encontra um amor, repete assim. De tanto amor, a gente acaba por onde? Ah, 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 ah.